Muito obrigado, presidente, colegas deputados. Quero registrar que protocolamos ontem nessa casa um projeto de lei que desobriga o extintor de incêndio nos veículos de passeio. Extintor de incêndio que há 40 anos existe no Brasil e, portanto, instituído por uma resolução do CONTRA. Desde a sua adoção até o momento, o setor automotivo passou por muitas transformações e o avanço tecnológico salta aos olhos. Portanto, nós temos a compreensão de que nós, aqui no Brasil, não precisamos avançar nesse processo de extintor de incêndio. Podemos facultar esse uso a exemplo de países europeus, Alemanha, Bélgica, Japão, França, Itália, Noruega, como também Estados Unidos e a Suécia. Até porque é importante lembrar que os nossos veículos também já vêm com um equipamento que interrompe a passagem de combustível em caso de colisão. Muito obrigado, presidente. Amém?